Fala galera que acompanha a nossa Fábrica do Barulho! Hoje é dia de gravar um vídeo muito especial, é a segunda caixa de bateria que a gente vai fazer aqui no nosso canal. A primeira que eu fiz nesse canal ela era muito simples, essa daqui eu ainda tenho ela, e a gente usou só um baldinho de gelo, uma pele de garrafa pet e aqui algumas miçangas. Mas chegou a hora da gente dar um upgrade nessa caixa. Essa daqui a gente fez do jeito mais simples, mais barato também, mas ela cumpriu muito bem sua função. Gravei vários vídeos tocando ela, e a gente conseguiu de fato tirar o som de caixa dela. Mas agora chegou a hora da gente dar aquele upgrade e deixar ela melhor ainda. Para esse projeto a gente vai usar uma esteira de caixa de verdade, e aí o som vai ser bem melhor. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, eu sou Glauber Costa e essa é a Fábrica do Barulho. Se você gosta de uma boa gambiarra, gosta de fazer os próprios instrumentos, então já se inscreve aqui na Fábrica do Barulho, já deixa o seu like, que aqui a fábrica não para. Bom, o desafio do nosso canal hoje é fazer uma caixa de bateria que custe aproximadamente uns 32 reais. Bom, uma caixa de bateria não custa menos de 3 dígitos, então a gente não consegue encontrar uma caixa de bateria para comprar por menos de 100 reais. Nem quebrada o povo vende por menos de 100 reais. Eu andei pesquisando algumas, mas top de linha, e eu vi caixa de bateria até por 5 mil reais. Então olha só, o nosso projeto vai custar 32 reais apenas, vale muito a pena. O cara que faz uma bateria de lata não vai gastar 5 mil numa caixa? Nem da bateria inteira, que sai, o cara talvez gaste 5 mil num carro, vai? Eu tenho um carro que custa 5 mil reais só. Então para esse projeto a gente vai contando as moedinhas aí com cada coisa que a gente for usando, e vamos ver se vai dar 32 reais, né? Para começar o nosso projeto eu vou desfazer esse. Pois é, eu vou precisar desse corpo do instrumento para fazer o pró. Então eu vou começar tirando aqui as miçangas e vou tirar também essa pele de garrafa peste, depois a gente coloca uma nova, e aí eu explico de novo o processo, como é que se coloca essa pele. Primeiro passo já foi, agora eu vou tirar essa pele aqui. Acho que eu consegui tirar sem estragar, ainda vou usar em outro instrumento, hein? Então pronto, já tenho minha base de novo para fazer a minha caixa. Um baldinho desse eu paguei 20 reais, e dá para comprar online também, então já põe na conta aí 20 reais do nosso projeto. Agora como preparação a gente precisa também tirar esse fundo. E como que a gente faz isso sem ferramenta? Eu já mostrei essa técnica, hein? A ideia é pegar um prego ou um parafuso e ir martelando aqui no fundo. A gente vai fazer pequenos buraquinhos, um do lado do outro, para formar um picote. E depois a gente consegue tirar esse fundo todo de uma vez. A ideia, olha só, é ir fazendo um furinho do lado do outro. Então martela um pouquinho, faz um furinho, tira o prego, coloca em outro ponto do lado e vai fazendo todo o picote. Eu mostro, quando estiver tudo pronto. Olha aqui, então já tem uma parcial aqui de como vai ficando, é um furinho do lado do outro. Vai amassar mesmo, mas depois eu dou um truque para deixar mais bonitinho, tá bom? Mas é isso mesmo, vai fazer a volta toda e depois eu volto para o próximo passo. Não vou ficar filmando, martelando, que é muito chato. Então olha só, já fiz a volta inteira, furinho por furinho, dá um certo trabalhinho, mas também não é uma coisa assim fora do normal. Próximo passo é bater agora entre os furinhos, pode ser com uma chave de fenda. E aí a gente vai abrindo buracos cada vez maiores por toda a volta e por fim esse fundo todo vai sair. Olha só, essa fase já é bem mais tranquila, você vai bater entre os furinhos, já vai abrindo buracos maiores aqui com a chave de fenda, vai conectando os furinhos e a gente vai conseguir tirar tudo. Vamos para a próxima rodada. Olha aqui, já está no finalzinho, já fui tirando, agora é só dar uma entortadinha e já vai sair na mão. Prontinho. E só para finalizar essa parte, pega um alicatezinho e vai entortando aqui essa borda, só para ficar um pouco mais bonitinho e não machucar a mão. Então olha só, já terminei aqui o acabamento, a gente vai passar para a próxima fase. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho